Começou hoje a campanha de vacinação do idoso contra a gripe comum nas regiões sudeste, centro-oeste e nordeste do país. Se você tem mais de 60 anos, procure um posto de saúde. A campanha vai até 21 de maio e a vacinação é gratuita. Uma picadinha. Nada de dor e nada de gripe. Por pelo menos um ano. Está aí o presidente para comprovar. Desde que eu tomei a vacina, nunca mais eu peguei gripe. A dona Giane, depois que tomou pela primeira vez, também não perde uma vacinação. Nem que para isso tenha que chegar cedo ao posto de saúde e enfrentar fila. Diminui os gastos com médicos, com hospital, tudo. Com remédio, com gastos e com mal-estar, inclusive. Uma dúvida que ainda persiste, apesar de 12 anos de vacinação, é se a própria vacina pode dar doença. Se a própria vacina pode causar gripe. De modo nenhum. A vacina é composta apenas de pedacinhos do vírus da gripe, que tem capacidade apenas de proteção e não de causar doença. Esse ano, a vacinação não foi realizada de maneira simultânea em todo o país, pois cerca de 10% das 18 milhões de doses vindas da França não passaram pelo controle de qualidade feito pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Problema que não deverá ocorrer no ano que vem. No ano que vem, nós vamos produzir isso aqui em São Paulo, no Instituto Butantan. Já foi construída a área para fazer isso. Os equipamentos já estão lá, já começa tudo a ser preparado. E a partir de 2011, nós não vamos mais importar. Além da vacinação contra a gripe comum, os postos de saúde de todo o país continuam com a campanha de vacinação contra a chamada gripe suína. Aliás, a partir de segunda-feira, começa a quinta etapa da campanha da vacinação contra a gripe A, H1N1. Até o próximo dia 21, será a vez de serem imunizadas as pessoas entre 30 e 39 anos.